Cadê o boi? 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 Quero ver você cantar Como um canto furioso Onde vai a Vila Sema? E ao cima segue o ouro Jumajunis de Pepena A mão que morde a lapida No bairro Marajuara E o bumbão que pira Nesse chão do Paraguara Já no médio tá nascendo Vai dar a destacação Das cantidas da vovó No tempo das travidas Ela, ela, ela Camoeira, o brilho só, morena Ela, ela, ela A peça de chocó Ela, ela, ela